Nós comparecemos aí na avenida que dá acesso ao bairro Planalto, entre a BR-116, o bairro Planalto, onde deparamos aí com a vítima aí deitada ao solo, a princípio aí trata-se de um atropelamento, a vítima está sendo assistida aí pelo corpo de bombeiros e está sendo encaminhada para o Hospital São Paulo para uma avaliação mais detalhada.